O número de casos de Covid-19 só aumenta no Piauí. Tanto que a Secretaria de Saúde do Estado já aumentou a quantidade de leitos disponíveis para pacientes em tratamento da doença. O anúncio foi feito hoje pelo secretário Nery Júnior. Por conta do aumento do número de casos da Covid-19, a Secretaria Estadual da Saúde tem se preocupado com o quantitativo de pacientes com necessidade de internação. Então, nós estamos disponibilizando para a população 41 leitos de UTI, caso haja necessidade de internação nos nossos hospitais da rede estadual. Esses leitos estão disponíveis aqui na cidade de Teresina, também na cidade de Bom Jesus, São Raimundo Donato, Floriano, Piripiri e Parnaíba. Então, a Secretaria Estadual de Saúde faz uma avaliação dos números que são crescentes dos casos da Covid-19, bem como os números de internação nas nossas UTIs. Então, nós estamos a todo momento pedindo que você, pedindo que a população possa estar protegida. Então, busque os postos de saúde, tome a sua vacina, a sua dose de reforço, atualize o seu cartão de vacina e assim você vai estar protegido contra a Covid-19. Então, vamos lá.